Olá, espectadores do Imagine, hoje narrando o vídeo com bastante chuva por aqui, então se vocês ouvirem algum barulho pessoal, é chuva mesmo. Eu começo esse vídeo fazendo alguns pedidos carinhosos, por favor verifiquem se vocês continuam inscritos no nosso canal e caso você seja novo aqui, considere se inscrever e ativar todas as notificações. Tudo isso é muito importante para que a gente possa continuar o nosso trabalho e aumentar cada vez mais o alcance dele e também para que vocês recebam as notificações cada vez que a gente postar vídeo novo. As fotos de hoje são inéditas, nós já temos vídeos no cemitério de Mongaguá, São Paulo, o Churu trouxe bastante imagens de lá, porém essas de hoje vocês nunca viram. E eu fiz o vídeo com bastante carinho para vocês, então por favor fiquem até o final e se puder já deixa o seu like no início do vídeo. Recados dados, daqui a pouco a gente conversa mais, muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto